Levou a minha cruz para eu viver e por isso o Livro-Sol Minha vida Sua é, eu cantarei, Sua bondade para sempre Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Minha culpa já se foi, aqui estou Encantado por tanto amor Sua graça não tem fim E eu cantarei, Sua bondade para sempre Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Exaltado nas alturas, Sua glória aqui está Ao Senhor, o meu louvor, o Seu nome adorarei Exaltado nas alturas, Sua glória aqui está Ao Senhor, o meu louvor, o Seu nome adorarei Exaltado nas alturas, Sua glória aqui está Ao Senhor, o meu louvor, o Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Digno eu, Senhor, Jesus Digno eu, Senhor, Jesus Digno eu, Senhor, Jesus